E aí pessoal, mais uma jogabilidade StarCraft 2, a gente vai continuar aqui a missão Prestige. Cara, eu tô vendo assim vários upgrades assim bem diferentes que nunca tinha visto, então eu pensei que era tudo igual, mas cara, é interessante. Interessante, interessante. Ah, agora o mapa vai ser o Malwarfare. Aí só eu vou jogar isso aqui e terminar o gameplay porque, cara, precisou almoçar. E o meu colega é a Zegura. Deixa eu colocar um Goodyear Lucky Half Fun. A primeira aqui eu vou mandar pra fazer Supply. Ah, de novo. Não deve ser o mesmo bobão, né, que abandonou o jogo. Não vou nem responder, porque se for o mesmo cara, meu, o cara abandonou o jogo. Ah, eu vou fazer Barrax. Barrax, 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 Barrax. Fiz aqui o Barrax. Você vem pra cá. O próximo vai ser Engineering Bay. Venha, venha. Engineering Bay. Esse aqui vai ser zero. Vou ter que fazer mais um Barrax. Dois Barrax, você vem pra cá. Eu vou ter que fazer o Coison. Supply. Supply, supply. Precisa de Supply. Depois, você vai pra cá. Não, você. Você vem. Vou ter que fazer. V, Factory, Factory, Factory. O primeiro lugar está segura. Infelizmente, a cidade de Rheem foi bastante thorough. Eu preciso visitar os outros terminos de segurança para purá-los. Eu preciso visitar os outros terminos de segurança para purá-los. Ai mesmo, esse aqui é o número 8. Deixa eu fazer aqui o escudo. Aumenta o Hit Point. Eu vou ter que fazer o Coison. Ah, Barrax. Vamos, vamos, vamos. Precisa de comando. Centro de comando. Vão, 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 vão. Isso. Isso. Se tiver muito inimigo vou ter que usar... Opa! Opa! Vou ter que fazer... Supply! 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 Bebe! 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 Vamos! 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 Tá! Vamos! 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 A torre está seguido! Pelo menos algo está funcionando! Só que 25% de corrupción resta! Perdón! Completo! Nosos alianos estão sendo atacados! Uh! Isso já é um dos henricornos! Eu acho que vou fazer o Halepoint aqui! Eu acho que vou fazer o Halepoint aqui! Eu acho que vou fazer o Supply! 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 Vamos Sabia Eu estou a ir para o terceiro terminal Tá 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 Ah, almo-almo-almo, onde está almo-almo? Almo-almo-almo Número 9 Ah, número 6 Número 6 Deixa eu fazer aqui os upgrades Marauders Ah, é aqui Yeah Minerals Não é suficiente Minerals Não é suficiente Minerals Não é suficiente Minerals Não é suficiente Minerals Eu estou regalando o controle de 50% dos nossos sistemas, mas não foi fácil Oh, bosta Mano, o que esse cara está fazendo? Minerals Ah Nossa, esse cara não sabe jogar com o Azagara. Nossa, esse cara não sabe jogar com o Azagara. Cara, até eu jogo melhor com o Azagara do que esse cara. Vamos para cá. Ae, agora estou no supra suma aqui de dinheiro. Ae. Será que tem inimigo escondido? Vamos para cá, vamos para cá. 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 Uh, uh, uh. Vamos para cá, vamos para cá. Ae. Ué, já, já fez a limpa. Opa, opa. Vamos, 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 vamos. Ae. 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 Teleport. Yeah. Cara, esse Raynor é muito da hora. Deixa eu fazer o último supply. Steam Pack. Venha. Meu, esse cara não sabe jogar. Ah, vou ter que usar esse aqui. Hum. Que beleza. Agora vamos avançar. Oh, tem inimigo aqui. Venha. Vamos para cá. Que beleza. Agora vamos para cá. Vamos para cá. Deixa eu fazer aqui os upgrades também. Steam Pack. Que beleza. Seja fácil. Que beleza. Seja fácil. Seja fácil o terminal final, eu irá. Espero brevemente. Seja fácil. Seja fácil. O Dr. está aqui! O Dr. está aqui meu Aí! Vou ter que fazer o antiaéreo, meu Está detonando com minhas tropas O Mariner está morrendo com muita facilidade Então vou ter que fazer só a Mariner É, meu colega pelo menos está fazendo o... A missão secundária, né? Então... Menos mal A missão secundária Yeah! Benchy! Ainda não consegui atingir 200 de tropa Rainer! Rainer! Nossos alunos estão sendo atacados. Nossos alunos estão sendo atacados em diversos lugares. Nossos alunos estão sendo atacados. Nossos alunos estão 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 atacados.